Teu silêncio me machuca Ali tem o medo, eu desprezo, pode até me enlouquecer, me faz mal te ver sofrer Será que outra pessoa abanaçou teu coração? Ou será que você quer só chamar minha atenção? Eu não posso, eu não quero nem pensar em te perder, tenho medo Você sabe quantas crises nosso amor já superou, então disse sou culpado e se sou erro causador Precisamos conversar, você tem que revelar esse segredo Só você não vê que eu te amo, que você faz parte dos meus planos Se o nosso amor chegou ao fim, por Deus então me diz Sei que está sofrendo tanto quanto eu, olha quanto tempo a gente já perdeu Só depende de você, pra gente ser feliz Será que outra pessoa abanaçou teu coração? Ou será que você quer só chamar minha atenção? Eu não quero, eu não posso nem pensar em te perder, tenho medo Você sabe quantas vezes nosso amor já superou, então disse sou culpado e se sou eu causador Precisamos conversar, você tem que revelar esse segredo Só você não vê que eu te amo, que você faz parte dos meus planos Se o nosso amor chegou ao fim, por Deus então me diz Sei que está sofrendo tanto quanto eu, olha quanto tempo a gente já perdeu Só depende de você, só depende de você Só depende de você, pra gente ser feliz Só você não vê que eu te amo, que você faz parte dos meus planos Se o nosso amor chegou ao fim, por Deus então me diz Me diz, me diz, me diz, me diz, me diz Só depende de você, pra gente ser feliz